É o item de número 1, que trata da homologação do resultado e adjudicação do objeto dos leilões nº 6 e 7 de 2017, denominados leilões de energia existente, A-1 e A-2, destinados à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. Diretor relator, André Peptoni. Em 22 de dezembro de 2017, foram realizados, em plataforma operacional disponibilizada na rede mundial de computadores, na internet, os leilões nº 6 e nº 7 de 2017, destinados à contratação de energia elétrica existente proveniente de quaisquer fonte, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. O A-1 e 1º de janeiro de 2019, o A-2, por meio de CCAR com vigência de 2 anos e sem atualização de preço. No leilão A-1 de 2017, foram negociados 288 lotes de 1 megawatt médio cada, que perfaz em 5.045.760 megawatts hora, a um preço médio de venda de R$ 177,46 por megawatt hora, totalizando o valor comercializado de R$ 895 milhões de reais, aproximadamente. O deságio médio foi de 18,22%, considerando o preço inicial de R$ 217,1 megawatt hora. Tal energia foi comercializada entre 8 vendedoras e 10 compradoras. Já no leilão A-2, foram negociados 423 lotes de 1 megawatt médio cada, que perfaz em 7.421 megawatts hora, ao preço médio de R$ 174,52. Aqui cabe lembrar que a esse preço não tem correção, o preço é fixo ao longo de todo o contrato. Então, totalizou 1.295 bilhões e o deságio foi de 9,6%, considerando que o preço inicial foi de R$ 193,00 o megawatt hora. E tal energia foi comercializada entre 13 vencedoras e 12 compradoras. Em face da inversão de ordem de fase de habilitação e julgamento dos leilões, foram publicados no Diário Oficial da União, em 17 de janeiro de 2018, o despacho 76 e 77, por intermédio dos quais a Comissão Especial de Licitação habilitou todas as proponentes vendedoras que negociaram energia nos certames, com base nos relatórios de análise da documentação de habilitação de 16 de janeiro de 2018, divulgados no sítio da ANEL na internet. Nesses relatórios, recomendou-se a homologação dos resultados e a adjudicação dos componentes-objetos do leilão 6 e 7, de 17, as vencedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Após a publicação dos correspondentes espaços, correspondentes à habilitação em tela e à fruição do prazo de que trata o item 15.1 do edital, ou, conforme o caso, após decisão quando o eventual recurso interposto. No tocante às compradoras de energia nesse certame, a Comissão Especial de Licitação, após constatar a falta de aporte de garantia de participação e ou a inadimplência quanto às obrigações setoriais por parte de determinadas concessionárias de distribuição em flagrante violação aos dispositivos do edital, recomendou que a SFF fosse instada a apurar as correspondentes responsabilidades e, eventualmente, lhes aplicar as penalidades cabíveis. Decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra as habilitações realizadas pela CEL, é o relatório. A Procuradoria opina pela homologação e adjudicação do objeto dos leilões 6 e 7, de 2017, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Então, conforme se verifica dos relatórios de análise da Comissão Especial de Licitação, os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vendedoras foram analisados quanto a existência, quanto a exigências contidas na sessão 11 do edital dos leilões e, após a instrução processual, consubstanciada nos relatórios de análise da documentação de habilitação de 16 de janeiro de 2018, a CEL encaminhou o processo para apreciação da diretoria, indicando que as oito vendedoras do leilão a menos um e as treze vendedoras do leilão a menos dois atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Dessa maneira, a CEL habilitou as vendedoras e recomendou homologar os resultados e a adjudicação dos objetos do leilão 6 e 7 às respectivas vendedoras para início de suprimento em 1º de janeiro, no caso da menos um, em 1º de janeiro de 2018, na menos um e de 2019, na menos dois. A Comissão justificou a proposta informando que as vendedoras habilitadas possuíam documentação de habilitação conforme os requisitos estipulados pelo edital e estavam adimplentes com as obrigações intrasetoriais. As tabelas 1, 2 e 3 apresentam, por leilão, as informações relativas para os proponentes vendedoras cuja adificação foram recomendadas pela CEL, bem como as respectivas compradoras dos montantes de energia negociados dos certames. E aqui a gente, na tabela, apresenta as proponentes vendedoras aptas à adjudicação do leilão 6 de 2017, na tabela 2, aquelas aptas do leilão do A-1 de 2017 também, só que na tabela 2 tem as compradoras. Na tabela 3, é do leilão 7 de 2017, as vendedoras e as compradoras, na tabela 4. Bom, o quadro 1 indica as compradoras que deixaram de aportar as garantias de participação exigidas pelo item 4, 2, 2, 2, 2 e 8, 3 do edital do leilão, ou se encontravam inadimplentes com a relação às obrigações setoriais, em flagrantes acordo com o disposto nos itens 2, 1, 2, para as quais a Comissão Especial de Listação recomendou apuração de responsabilidade e eventual aplicação de penalidade por parte da fiscalização financeira da ANEL. Então, nós temos aqui a Energiza Mato Grosso, que não aportou garantia, nem no leilão A-1, nem no A-2. Energiza Paraíba não aportou garantia e encontra-se com inadimplência setorial. Energiza Segip, não aportou garantia do leilão A-2 e encontra-se com inadimplência setorial. Energiza Tocatins, não aportou garantia no A-2. A Coelba não aportou garantia no A-2. E Cepisa, Light e Céia encontram-se com inadimplência setorial. Por considerar as recomendações favoráveis emanadas da CEL, julga-se adequadas as homologações dos resultados e as adjudicações dos objetos aos correspondentes vendedoras nos leilões 6 e 7 de 2017 ANEL, que são denominados respectivamente de A-1 e o A-2 de 2017. Considera-se também pertinente a recomendação da CEL no sentido de comunicar à SFF infrações aos editais do certame por parte de concessionárias de distribuição, que são as compradoras, com vista à apuração de responsabilidade e eventual aplicação de penalidades. Bom, com fulcro nessa análise, considerando o que consta do processo 48.500.00.53.43.2017, voto por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 6 de 2017, denominado A-1 de 2017, para início de suprimento em 1 de janeiro de 2018, na forma anexa da minuta de aviso de homologação e adjudicação. Homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 7 de 2017, denominado A-2 de 2017, para início de suprimento em 1 de janeiro de 2019, na forma anexa da minuta de aviso de homologação. E determinar a SFF apurar a responsabilidade das concessionárias de distribuição compradoras Energiza Mato Grosso, Energiza Paraíba, Energiza Sergipe, Energiza Tocantins e Coelba, pelo não aporte e garantias exigidas no item 8.3.1 do edital, e Energiza Paraíba, Cepisa, Energiza Sergipe, Light e Ceia, em face de inadimplência quanto às obrigações setoriais de que trata o item 2.1.2 do edital. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 6 de 2017, denominado A-1 de 2017, para início de suprimento em 1 de janeiro de 2018. Também homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 7 de 2017, anel denominado A-2 de 2017, para início de suprimento em 1 de janeiro de 2019, e por determinar a SFF, que apure responsabilidade das concessionárias e distribuidoras compradoras. Energiza Mato Grosso do Sul, Energiza Paraíba, Energiza Sergipe, Energiza Tocantins e Coelba, pelo não aporte de garantia exigida no item 8.3.1 do edital, e Energiza Paraíba, Cepiza, Energiza Sergipe, Light e CEA, em face da inadimplência quanto às obrigações setoriais que trata o item 2.1.2 do edital. Próximo item. Mato Grosso do Sul, Energiza E Miura, Diziano A Claplä. Obrigado.